Música Bem vindos a bordo de nossa aeronave Falcon 2000 EX Você estará voando com uma experiente tripulação Portanto, em uma situação de emergência Regulamentações governamentais requerem que mostremos instruções de segurança Na preparação para o táxi voo Por favor, observem o aviso de proibido fumar Fumar não é permitido quando o aviso de proibido fumar está iluminado Durante operações de solo, pouso e decolagem Nem em momento algum nos banheiros Ou quando se está usando oxigênio Por favor, recolha todas as mesinhas e objetos pessoais Coloque o encosto de sua poltrona na posição vertical E o assento de sua poltrona na mesma direção da janela Para sua segurança, cintos de segurança a ser disponíveis Devem ser afivelados quando o aviso de apertar os cintos estiver iluminado Quando o aviso de apertar os cintos estiver desligados Recomendamos que mantenha seu cinto de segurança afivelado Por favor, pedimos que observem por um momento As janelas de saída de emergência em cada lado da cabine Cada uma delas é claramente marcada e pode ser aberta Removendo o aviso do painel de saída Empurrando para baixo o puxador vermelho E empurrando a janela para dentro Antes de abrir qualquer saída de agente Principalmente tenha certeza de que não acorde do lado de fora Obrigado